Põe o braço no ombro Faz-me um sinal qualquer, se não vies falar-te mais Eu às vezes embarco em conversas penais Oh, frágil Eu sinto-me frágil Frágil Esta noite sou tão frágil Frágil Já nem consigo ser ágil Acompanha-me a casa, já não aguento mais Deposita na cama os meus restos mortais Oh, frágil Eu sinto-me frágil Frágil Esta noite sou tão frágil Frágil Já nem consigo ser ágil Já nem consigo ser ágil Gostava a saber de mal Deixo-te o risco e de mal Adorava estar ali Mas estou-me a sentir ágil Frágil Eu sinto-me frágil Frágil Esta noite sou tão frágil Frágil Já nem consigo ser ágil Frágil 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 Mais Frágil Frágil No sunshine when she's gone It's no one when she's away No sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time that she's gone Wonder if she's gone to stay No sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know, I know I know, I know, yeah, I'll leave the young thing alone But there ain't no sunshine when she's gone No darkness every day There ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away No barge, Enio Pimentel No barge, Enio Pimentel Na guitarra e na voz, Adriano Câmara A guitarra and Enio Pimentel E eu sou Nízia Gerónio 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 E ela se pronuncia E eu sou Nízia Gerónio E eu sou Nízia Gerónio E eu sou Nízia Gerónio E eu sou Nízia Grid E eu sou Nízia Gerónio And these houses ain't no home Anytime she goes away Obrigada Noites frias de marfim Noites frias ao luar A conversa já no fim Matas-me com o teu olhar 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 Noites frias de marfim Noites frias ao luar A conversa já no fim Matas-me com o teu olhar Matas-me com o teu olhar Matas-me com o teu olhar Sabes que esta vida pode Com a sombra pelo chão Nada fica, tudo foge Ouve a voz do coração Matas-me com o teu olhar Matas-me com o teu olhar Só que um pouco vos desejo Que eu sinto ao teu lugar As palavras têm medo Matas-me com o teu olhar Matas-me com o teu olhar Matas-me com o teu olhar Com o teu olhar E agora vocês! Matas-me Mais alto, bora Matas-me Ainda não soube nada aqui em cima, bora Matas-me Mais alto, mais alto, bora Matas-me Com o teu olhar Matas-me 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 Como vocês cantaram muito baixo, agora chegou a vossa vez de cantarem comigo. Vamos lá! Batas-me Mais alto, isso é que vocês conseguem. Bora! Batas-me Melhor, mas eu ainda quero mais alto. Bora! Batas-me Mais alto, bora, bora! Matas-me Vão me voar Batas-me 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 Ba-me Batas-me Batas-me Obrigada, boa noite! Obrigada, boa noite!